Em fevereiro do ano passado, a lancha modelo Top Fish 21 despertou o interesse do senador Mário Couto. A proposta de compra foi feita a um conhecido médico de Belém que aceitou fazer negócio por 80 mil reais em três parcelas. O pagamento aconteceu em cheques predatados, mas ao depositar o primeiro de 25 mil reais em março de 2012, o doutor levou um tremendo susto. O banco informou que não havia fundos na conta do parlamentar. As duas tentativas de descontar o valor foram em vão. Um mês depois, o mesmo aconteceu com o segundo cheque, também de 25 mil reais, devolvido duas vezes. O último de 30 mil reais, que deveria ser descontado em maio, também não tinha cobertura. O escândalo foi notícia nacional, publicado na Folha de São Paulo. O médico paraense, com toda certeza, nunca imaginou que levaria calote de um senador. Sem conseguir receber o dinheiro, o jeito foi procurar a Justiça do Pará. A RBA TV teve acesso aos autos do processo aberto em julho passado, na 8ª Vara Cível de Belém. São cobrados 82 mil 275 reais e 95 centavos, valor atualizado da dívida. O problema agora está em encontrar o parlamentar para entregar a citação. O prédio no bairro Batista Campos é o endereço apresentado pelo senador, mas aqui ele nunca foi encontrado. A dificuldade é tanta que o advogado contratado pelo médico pede que Mário Couto seja intimado por carta precatória, no gabinete do político em Brasília. Passar cheque sem saldo na conta pode ser crime, como prevê o Código Penal brasileiro, no conhecido artigo 171. Mas, o que parece, o senador não se importa muito em infringir a lei, ou acredita que, pelo cargo que ocupa, está livre dos olhos da Justiça. Logo que pegou a causa, o advogado confirmou, em consulta ao Serasa, órgão de proteção ao crédito, muitas pendências relacionadas ao CPF de Mário Couto. Somente entre fevereiro e junho de 2012, ele teria emitido 21 cheques sem fundos. O credor desses cheques sem fundos pediu ao juiz da Vara Cível, onde corre a cobrança, a execução, que fosse oficiado ao Ministério Público Federal, em virtude do foro privilegiado do senador, para que fosse apurada a possibilidade dele responder por emissão de cheques sem fundo, crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal. O senador teria emitido outros cheques sem fundos, cheques sem fundos, além desses, é claro. Isso deixa a situação dele um pouco mais grave? Bom, a contumância na emissão de cheques sem fundo, evidente que vai descaracterizar aquela situação particular, onde eu passei um cheque e não pude pagar, e por um acaso ele voltou, fui lá, resgatei e paguei, daquele que tem vários cheques emitidos sem fundo. Isso bem caracteriza a falta de responsabilidade e a desonestidade daquele, porque se sabe que quem contrai dívida tem que pagar. Se não paga, fica evidente que não é uma pessoa voltada para o cumprimento da lei e o respeito aos cidadãos e àquele com quem negocia. E para ter a certeza que vai receber a dívida, o médico pediu até o bloqueio de bens e penhora de 30% do salário do senador. E ainda foi além. Enviou ao Ministério Público Federal cópia do processo para avaliar a conduta do parlamentar e a possibilidade que ele seja julgado por estelionato. No Pará, a má fé do parlamentar repercutiu mal. O que é que eu acho? Que ele é corrupto, né? O que a senhora acharia se descobrisse que o senador que a senhora votou emite cheques sem fundo na praça? Não acredito nisso. Um homem de confiança que nós nos elegemos. Um senador da República. É um caos, né? No mundo que nós estamos hoje precisando deles, eles fazem isso com a gente. Não dá mais para acreditar em político. Infelizmente, não tem nem como mais votar, né? Irregularidades sempre fizeram parte da vida de Mário Couto. No Pará, o nome dele já foi sinônimo de contravenção penal. Um passado que o tucano prefere não lembrar. Na década de 80, ele comandou a banca de jogo A Favorita. Chegou a ser um dos diretores da Associação dos Banqueiros e Bicheiros do Estado. Mário Couto foi, na verdade, porta-voz do setor contra a polícia, que queria o fim do jogo do bicho. Diante de uma ficha criminal tão extensa, só resta ao senador esperar que a população sofra de amnésia, para esquecer o festival de falcatruas. que a população sofra de amnésia vai ser um dos diretores da Associação dos Banqueiros e Bicheiros da Associação dos Banqueiros. Mário Couto foi, na verdade, porta-voz do setor contra a polícia,